O Jardim de Nossa Casa Não nasceu nenhuma cor Depois que você foi embora O meu mundo desmoronou Duas vidas separadas Por uma verguinha tua Se você não me treine Qualquer hora pode vir Eu não quero outra pessoa Volte para mim, meu bem, volte para mim Eu não sei viver sem você Volte para mim, meu bem, volte para mim Não deixe nosso amor morrer Volte para mim, meu bem, volte para mim Eu não sei viver sem você Volte para mim, meu bem, volte para mim Não deixe o nosso amor morrer O meu quarto está fechado A minha cama vazia O travesseiro molhado Já não sinto mais enria O meu cobertor de peles E a corja de cetim Eu troquei pela calçada Pela fria madrugada Dos varas e bruto tim Volte pra mim, meu bem, volte pra mim Eu não sei viver sem você Volte pra mim, meu bem, volte pra mim Não deixe o nosso amor morrer Volte pra mim, meu bem, volte pra mim Eu não sei viver sem você Volte pra mim, meu bem, volte pra mim Não deixe o nosso amor morrer Volte pra mim, meu bem, volte pra mim Volte pra mim, meu bem, volte pra mim Eu não sei viver sem você Volte pra mim, meu bem, volte pra mim Não deixe o nosso amor morrer Volte pra mim, meu bem, volte pra mim Eu não sei viver sem você Volte para mim, meu bem, volte para mim Não deixe nosso amor morrer Volte para mim, meu bem, volte para mim Eu não sei viver sem você Volte para mim, meu bem, volte para mim Não deixe nosso amor morrer Volte para mim, meu bem, volte para mim Obrigado.